Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Giraldelli e esse é o canal Prática Inclusiva. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês algumas dicas de intervenções que o professor pode fazer para promover o avanço na aprendizagem das crianças. Bora lá! Intervenção pedagógica é a interferência, os questionamentos, os apontamentos que o professor faz que leva a criança a produzir conhecimento. Esse primeiro vídeo é de uma criança que tem bastante dificuldade de aprendizagem e bastante dificuldade em reter o conteúdo trabalhado. Então foi um trabalho feito por partes. Primeiro eu coloquei várias imagens, figuras para ela separar, as que começassem pela letra B. Depois a gente fez um trabalho com as sílabas iniciais, para depois a gente partir para as palavras inteiras, as palavras completas. Ela já encontrou a primeira sílaba de cada figura e agora a gente vai encontrar um nome completo. Então bora lá! A primeira figura que tem aqui é um? Bule. Bule. Começa com? Bú. 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 Muito bom! Então separa aí as palavrinhas e começa com Bú. Tem mais alguma? Então tira essas aí todas que não vai usar agora. Arruma as opções aí. Bule. Quantas vezes eu abro a boca pra falar bule? Duas. Duas, muito bom. Então, a gente já sabe que é uma palavra pequena, certo? Então, ó, bule. Qual você acha que é? Tá certo, coloca lá. Já vamos fazer essas outras aí com bu? Bu. O que mais que tem aí na folha que é com bu? Boomerang. Boomerang. Tem mais uma. Não, essa aí tá certo. Pode pôr lá no boomerang. Mas tem mais... Uma não. Tem mais duas palavras aí que começam com bu. Buxa. Duas partes, duas cíladas pra formar a palavra bucha. Eu tenho duas opções, ó. Essa aqui e essa aqui. Qual que você acha que pode ser? Buxa. É uma palavra pequena. Isso, tá certo. Vai embaixo. Buxa. Vamos fazer agora a baleia. Baleia começa com? B-A. B-A. Bá. Então, separa todas as palavrinhas com bá. Só? Só. Tira fora o resto. Quantas vezes eu abro a boca pra falar baleia? Duas. B-A-L-E-A. Três. Baleia. Tem o som do A, tem o som do E, tem o som do I. Ó, baleia. Qual dessas aqui você acha que é? Lembra que eu falei? Pensa no som que tem. Tem o som do A, ó. Bá. Tem o som do E. Baleia. Baleia. Perfeito. Cadê a baleia? Qual você acha que é do batom? Qual você acha que é da banana? B-A-N-A. B-A-N-A. Três. B-A-T-O-M. Só tem duas. Essa aí que você pegou é de qual? B-A-T-O. Não, não é. É da banana. Põe lá na banana. E o batom. Aí. Não tem mais nenhuma? Tô vendo uma aí, combi. Aí, essa mesmo. Aí, agora, tira as que não começam com B. Separa tudo. E põe as que você achou aí, perto do caderno, na frente. Aí. Três opções nós temos, não é? Então, ó. B-I-G-O-D. Quantas vezes eu abro a boca pra falar bigode? Olha. B-I-G-O-D. Quantas vezes eu abro a boca pra falar bigode? Três. Tem três partes. Três sílabas. Dessas palavras que tem aqui, ó. Qual que não pode ser? Que é pequena demais. Pode tirar, então. B-I-G-O-D. Então, tem que ter o B, tem que ter o G-O-D. Qual dessas duas você acha que é? Olha bem, ó. Tem que ter o B, o G-O-D. Essa daqui tem, ó. Tem D? Não. Então, não pode ser. Tira ela. Põe lá. Depois cola. Lá embaixo, que figura que tem? Balão. Balão. Então, vamos aqui separar todas as que tem B. Acabou? Tem mais uma aí. Aí, acabou. Pode separar essas. Então, essas são as nossas opções. Balão. Tem o Bá e tem o Lão. Tem o Âu. Qual que pode ser? Muito bem. Coloca lá. Correto. Essa página está correta. Deixa eu mostrar aqui. Esse segundo vídeo é de uma criança com deficiência intelectual em processo de alfabetização, mas ela já está num nível mais avançado de aprendizagem. Tomate. Tê. Tomate. Tê. O nove é o quê? É manteiga. Pensa primeiro no má. 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 M. E o A. Uhum. E agora? Pra ficar mão. Não, peraí. Apaga o T aí um pouquinho. O T a gente vai usar já já. Pra ficar mão. Que letra você pode colocar? O M. Muito bem, João. O M. Ó, é manteiga. Perfeito. Manteiga. O que que é o... O 10 eu ia falar 11. É carne. Vamos lá. K. Não, não é esse K, João. Ah, tá. Lembrei qual que é. Lembrou? Qual que é, então? Com os próprios olhos. Com os próprios olhos? Tá bom. Perfeito. Agora, ó. Qual letra pra ficar esse som de car? U. R. Muito bem. Carne. Carne. O S e o E. Muito bem, João. Perfeito. Qual que é o 12? É o frango. E agora, hein? Vamos lá. Fran, a prova vai te dar uma ajuda, tá bom? Você sabe a primeira letra? F. Muito bem. Agora, pra ficar frango, você vai pôr o R, o A e o M. Fran. Go. 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 Veio. Perfeito, João. O João já tá dominando, né, João? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de compartilhar o vídeo pra ele poder chegar a mais pessoas, ok? Um abraço pra você e até o próximo conteúdo. Tchau! 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 Tchau!